Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um Daily Mobile pra vocês Esse é só o primeiro vídeo do dia, porque mais tarde tem mais novidades Mas vamos começar o vídeo falando a respeito das diversas coisas que foram anunciadas ontem, tá? Só pra vocês terem ideia, muito possivelmente vai rolar um Nintendo Switch, só que da Qualcomm Tem download do Devil May Cry Mobile já rolando, especificações do LoL e muito mais Então assiste o vídeo até o final, deixa aquele like maravilhoso Que vocês sempre dão aquela moral pra deixar aqui, tá? Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos também, mas vamos lá, vamos pras novidades E galera, vamos iniciar o vídeo falando a respeito do Devil May Cry Mobile Porque é o seguinte, eu falei ontem pra vocês, né? Que a partir de hoje o download do jogo já estaria disponível pra vocês fazerem Sim, ele já tá disponível no caso do Android, eu não sei se no caso do iOS vai rolar essa beta aberta não, tá? Até porque eu baixei pelo TapTap e o TapTap não tem a opção de baixar aplicativos pra iOS Geralmente ele só nos redireciona pra App Store, tá ligado? Então, né? Não sei se no caso do iOS tá rolando isso E se tiver rolando, muito provavelmente precisa mudar a região da sua App Store É um pouquinho complicado, mas caso vocês tenham interesse Vocês conseguem achar algum tutorial aí no YouTube que ensine a fazer isso Mas voltando ao foco aqui, né? Já tá disponível pra vocês baixarem E só pra vocês terem ideia, desde a beta que eu testei no ano passado Há 7 meses atrás, eu tinha deixado o jogo instalado aqui, tá? Aí baixou uma atualização de 1.38GB mais ou menos E eu achei que seria mais ou menos só isso, tá? Só que não, tem download adicional também de 3.8GB, cara Então imagina, se eu que já tava com o jogo instalado, só instalei uma atualização Tem diversos downloads adicionais Imagina pra você aí que vai tentar baixar o jogo pela primeira vez Então se prepara, como eu falei pra vocês A partir da 1 da tarde do dia 26 O jogo vai deixar de ficar disponível pra download E não sabemos se depois dessa data vai dar pra fazer login novamente No caso, criar uma nova conta ou algo do tipo Então a partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo Que ficaria até pra depois No caso, às 6h30 da noite, né? Tendo em vista que hoje vai ter dois vídeos no canal Então se prepara aí Porém, eu adiantei o vídeo justamente pra vocês baixarem logo Até porque se trata de um jogo pesado Que pode chegar aos quase 8GB de memória Depois de vocês baixarem tanto o aplicativo Quanto os downloads adicionais dentro do próprio Devil May Cry Então aproveita, baixa logo Não perde tempo Porque daqui a pouco expira, tá? E uma novidade muito interessante Que foi divulgado ontem Pelo perfil oficial lá no Twitter Do League of Legends Wild Rift São as especificações do jogo Para iOS e Android, cara O bacana aqui é que esses requisitos Já são os requisitos finais, aparentemente, né? Tendo em vista que Eu não acredito que, sei lá O jogo vai fechar o servidor em algum momento Pra depois ser chamado de lançamento final Então no caso do Android Os requisitos são os seguintes Eu acredito que vocês vão gostar, tá? No caso do sistema operacional Obviamente é o Android Porém, é a partir do 5.0 ou posterior São 2GB de memória RAM Que são necessários aqui nesse caso E o processador Eles recomendam, no mínimo Um processador quad-core de 1.5 GHz Que seja ele de 32 bits ou de 64 bits Junto com a placa de vídeo No caso uma GPU Mali T860 ou superior Nem todo mundo tem uma placa de vídeo No caso da GPU da Mali, tá? Tem gente que tem da Adreno Como é o meu caso Então vocês, sei lá Através de algum aplicativo Ou através de algum site Vocês podem equiparar a Mali T860 E a GPU que tá disponível no teu celular Pra você ver se é equiparável Se é mais humilde Ou se é melhor do que essa GPU Que eles colocaram lá Nos requisitos mínimos, tá? Porém, cara O jogo vai ser bem leve Só o fato de precisar de 2 GB de RAM E de um processador quad-core De 1.5 GHz Que é um processador De entrada pra mediano Então acredito que ele vai rodar Em uma alta gama De dispositivos Android, tá ligado? E o que realmente ficou feliz, cara É que ele vai rodar em celulares De arquitetura 32 bits Que é uma parada que Muita gente tava duvidando, né? Inclusive quando tava pra se pré-registrar Muita gente Quando ia fazer esse pré-registro Tava lá dando Que o jogo era incompatível E muito provavelmente Era porque Naquela ocasião Quando o jogo ficou disponível Pra pré-registro E começou a surgir os testes Em outros países E a galera tava tentando baixar Com VPN O jogo tava dando Como incompatível Justamente porque Naquela época Aparentemente Não suportava 32 bits ainda Porém os desenvolvedores Aparentemente Trabalharam muito Em otimização E trouxe um pré-requisito Mínimo Muito da hora Pra questão do Android Mas caso você esteja Assistindo esse vídeo No seu iOS da vida É necessário Um iOS 10 ou superior 1 GB de RAM Algum processador dual-core De 1.4 GHz E ele até especificou Aqui o Apple A8 Que deve ser um processador Mais antigo Tendo em vista Que se eu não me engano Já tão no A13 Ou A14 Eu não faço a menor ideia E a placa de vídeo No caso a GPU É uma PowerVR RGX6450 Que deve ser Uma GPU Mais mediana Ou então Até uma de entrada mesmo Até porque Os celulares da Apple Rodam os jogos Com mais facilidade Não precisa ter um requisito Tão doido assim Ou tão potente assim Pra rodar os jogos Então esses são os pré-requisitos Façam os seus pré-registros Porque a partir do momento Que o jogo estiver disponível Pra download A Google Play Vai mandar uma notificação Pra vocês E galera Se liga nisso aqui Porque eu nem acreditei Quando eu vi Não é algo impossível De acontecer Porém não é algo Que a gente vê todo dia Que é o seguinte A Qualcomm A dona né Dos processadores Snapdragon No caso A fabricante Dos processadores Snapdragon Que equipa diversos celulares Isso e aquilo Estaria desenvolvendo Um clone Do Nintendo Switch Com Android Cara E é dito o seguinte O dispositivo Supostamente Tem controles Estilo de Oicom Destacáveis Nos lados esquerdo E direito Que são fabricados Por um fornecedor premium Atualmente desconhecido No espaço de controles O console Também deve ter Suporte Para a saída De vídeo Bateria De 6.000 mAh Slote Para cartão SD Conectividade 5G E suporte Para Qualcomm Quick Charge Que basicamente É tecnologia Que faz com que Os celulares Possam ser carregados Mais rapidamente Então Cara Olha que absurdo Tá É até dito Que o preço Alvo definitivo Seria algo Em torno Dos 300 dólares Que é até Relativamente barato Se você levar Em consideração Que tem diversos celulares Que hoje em dia Sei lá São lançados A partir dos 500 dólares Tá ligado 550 Fica ali mais ou menos Nessa pegada aí Os tops de linha da Samsung Meu amigo É 750 dólares 800 Em diante Ultrapassa os 1.000 dólares Quando são da linha Plus Algo do tipo Enfim Porém a questão aqui É Se o preço sugerido Que tá sendo dito aqui Seria algo em torno Dos 300 dólares Será mesmo Que a Qualcomm Mesmo sendo a fabricante Do Snapdragon Será que eles colocariam Um chip top de linha Tipo um 888 Que é o mais top Do momento Ou colocaria algum Da linha 700 Que é mais um Humilde prosão Tá ligado Que é humilde Porém bom pra caramba A gente não sabe Até o momento É até dito Que a meta de lançamento Atual É o primeiro trimestre De 2022 Porém até o momento A gente não tem Confirmação da Qualcomm E automaticamente A gente não tem Nenhuma imagem Ou vídeo Pra mostrar pra vocês E galera Olha que bad vibes Para os fãs Aficcionados Aí pelo Final Fantasy Tá Eu não sei se vocês vão lembrar Porém Há uns anos atrás Eu trouxe um vídeo Aqui no canal Falando a respeito De um Final Fantasy 11 Que seria lançado Para Android Com a ideia De ser um MMORPG Sendo desenvolvido Pela Nexon Que tava bombando Muito naquela época Com jogos de MMO dela E o jogo Seria construído Com um Rearranging Provavelmente a 4 Então o jogo Teria um gráfico bom Algo perto ali Do Lineage 2 Já que seria Um jogo de MMORPG Tô falando em questão De gráfico E jogabilidade Possivelmente seria Mais ou menos Nessa pegada aí Só que a questão é Agora o jogo Foi cancelado Naquela época Eu nem tinha mostrado As imagens de gameplay Que surgiram Porém já tinha A imagem de gameplay Que são essas Que vocês estão vendo De fundo aí Que foi feita Em uma conferência Em parceria com a Nexon E com a Square Enix Onde eles fizeram Conferência lá Na Coreia do Sul Na época Para poder mostrar A jogabilidade do jogo Como que funcionaria E aparentemente Cara Ia funcionar muito bem Tá ligado Eu queria ver isso No celular Mesmo não sendo um fã Do Final Fantasy Nunca nem joguei Não entendo da mitologia Nem nada do tipo Porém É um jogo Que eu testaria Se fosse lançado Mas não será E a desculpa Que eles deram É a seguinte O motivo Do cancelamento Do projeto É que tanto A Square Enix Quanto a Nexon Descobriram Que o jogo Não atendia Aos padrões De qualidade Esperados De uma perspectiva Criativa Então infelizmente A gente não vai ver Um jogo do Final Fantasy Que quem sabe Tinha um potencial Para fazer sucesso Só porque Eles estão sem criatividade Ou pelo menos Acham que o jogo Não atendia Aos padrões De qualidade Infelizmente Mas é isso galera É isso mais um vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Se prepara para assistir O vídeo que vai sair Aqui no canal Às 6h30 da noite Porque meu amigo O vídeo está da hora Para caramba E sim É relacionado a um novo jogo Que eu estou esperando muito Mas é isso galera É isso mais um vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu